Aonde a vaca vai O boi vai atrás E um amor que é tão grande Nunca mais se desfaz Com a bicharada grande O boi já fica demais É que a conta do hotel Está ficando pra trás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Minha mãe me deu uma coça Com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros Pela porta da cozinha Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Eu não vou na sua casa Pra você não ir na minha Você tem a boca grande Vai comer minha galinha Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Namorei uma garota Namorei uma garota Ela se chama Joana Só que eu moro na Tijuca E ela em Copacabana Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás E o amor que é tão grande Nunca mais se desfaz Com a picharada grande O boi já fica demais E do jeito que as coisas anda Abre o olho, rapaz Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Mas onde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Aonde a vaca vai O boi vai atrás Mas onde a vaca vai O boi vai afundar onde a... Eu corro todo dia, corro, corro muitas léguas Foi com a minha vaca que eu lavei a égua Eu corro todo dia, corro, corro muitas léguas Foi com a minha vaca que eu lavei a égua Me prenderam a vaca e mataram o boi Eu quero que você me diga onde é que ela foi Me prenderam a vaca e mataram o boi Eu quero que você me diga onde é que ela foi Esse mundo é esquisito, cheio de muita ilusão Eu trago alegria comigo, não deixo tristeza no meu coração Esse mundo é esquisito, cheio de muita ilusão Eu trago alegria comigo, não deixo tristeza no meu coração Me prenderam a vaca e mataram o boi Eu quero que você me diga onde é que ela foi Me prenderam a vaca e mataram o boi Eu quero que você me diga onde é que ela foi Não me leve a mal Mas a vaca tava num curral Não me leve a mal Mas a vaca tava num curral Se a vaca fugiu e você não viu Nem que eu leve a vida inteira vou atrás da vaca até o ano 2000 Se a vaca fugiu e você não viu Nem que eu leve a vida inteira vou atrás da vaca até o ano 2000 Me prenderam a vaca e mataram o boi Eu quero que você me diga onde é que ela foi Esse mundo é esquisito, cheio de muita ilusão E eu trago alegria comigo, não deixo tristeza no meu coração Se a vaca fugiu e você não viu Nem que eu leve a vida inteira vou atrás da vaca até o ano 2000 Nem que eu leve a vida inteira vou atrás da vaca até o ano 2000 Nem que eu leve a vida inteira vou atrás da vaca até o ano 2000 Nem que eu leve a vida inteira, vou atrás da vaga até o ano 2000 E nem que eu leve a vida inteira, vou atrás da vaga até o ano 2000 Adeus meu cajueiro, meu pé de jacarambá Eu plantei pra mim, pra ela, para um dia coletar Adeus meu cajueiro, meu pé de jacarambá Eu plantei pra mim, pra ela, para um dia coletar Menino é que eu tenho uma sogra, que briga mais que um leão Me adora, dá uma paulada, ai da nada, acerto o meu dedão Adeus meu cajueiro, meu pé de jacarambá Eu plantei pra mim, pra ela, para um dia coletar Adeus meu cajueiro, meu pé de jacarambá Eu plantei pra mim, pra ela, para um dia coletar Menino é que eu tenho uma sogra, que briga mais que um leão Que adora, dá uma paulada, ai da nada, acerto o meu dedão Eu falei um cheioiro, seu cara veício, meu pé de jacarambá Menino é que eu tenho uma sogra Que briga mais que um leão Que adorava uma paulada Mas a nada acertou meu dedão Adeus meu cajureiro e meu pé De jacarandá Que eu bratei pra mim, pra ela Para um dia coletar Adeus meu cajureiro e meu pé De jacarandá Que eu bratei pra mim, pra ela Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de roupa Eu vejo você pelado Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Eu vejo você deitado Tem cavalo no chiqueiro Lá no pasto tem leitão Na caiola tem galinha Um terreiro gavião Mas tem peixe de água doce Na lagoa tubarão Terra arada, tem roceira No quintal tem algodão Tudo errado, tá danado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Se você está de roupa Eu vejo você pelado Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Eu vejo você deitado E o cachorro lá de casa Pega rato no porão Titia forte do gato Que vestia meu portão Tomei aula de viola Pra tocar no violão Mas no dia da estreia Que toquei foi bombardão Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de roupa Eu vejo você pelado Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Eu vejo você deitado Pé de milho da goiaba Pé de jaca da feijão De bifino, xinipapo De pimenta, da mamão De cebola, da abacate Bananeira, da melão De mangueira, da tomate De cafeiro, da limão Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Tô vendo tudo trocado Se você está de roupa Eu vejo você pelado Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Eu vejo você deitado Pé de milho da goiaba Pé de jaca da feijão De bifino, xinipapo De pimenta, de pimenta, da mamão De cebola, da abacate Bananeira, da melão De mangueira, da tomate Cafeiro, da abacate Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Tô vendo tudo trocado Se você está de pé Eu vejo você deitado Tudo errado, satanado Tô vendo tudo trocado Se você está de... Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver Morde as cadeiras da negra Faz a negra remexer Você já viu dessa formiga cabeçuda Com a perna cabeçuda Quando morde faz doer A gente fica com o corpo arrepiado E com os olhos arregalados Sem saber o que fazer Ui, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Eu já visei pra essa negra não brincar Com a formiga cabeçuda Que ela ia se danar Ela vem toda e levou uma curtida Foi daquela bem ardida Fez a negra remonar Ui, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver Morde as cadeiras da negra Faz a negra remexer Você já viu dessa formiga Cabeçuda Com a perna cabeçuda Quando morde é pra valer A gente fica com o povo arrepiado E com os olhos arregalados Sem saber o que fazer Ui, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver Morde as cadeiras da negra Faz a negra remexer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver Ela já mordeu, a negra ainda vai morder você Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver A formiga cabeçuda Quando morde é pra valer Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver